Roberto da Costa é um mutante brasileiro nascido no Rio de Janeiro e que possui grande destaque entre os mutantes. Graças aos seus poderes de absorção de energia, ele sempre foi um dos mutantes mais poderosos como um todo. Mas principalmente fisicamente, na força bruta, ele consegue aguentar lutas e vencer pesos pesados da Marvel. E não faz feio nem mesmo contra seres cósmicos. Então fica ligado aqui que eu vou te trazer os maiores feitos do Mancha Solar, o mutante brasileiro mais poderoso que existe. Antes de começar, temos aqui a vez que ele derrubou prédios com apenas um soco. Como eu disse na introdução, um dos maiores destaques do mutante é a sua super força, capaz de rivalizar com os pesos pesados. E uma das várias demonstrações de força que eu posso destacar aqui nesse vídeo é o fato dele conseguir destruir prédios inteiros com apenas os seus punhos. Até mesmo os personagens que estavam à sua volta ficaram surpresos com o tamanho poder físico. Mas como vocês vão ver aqui no vídeo, isso não é nada perto do que o personagem consegue fazer com as suas capacidades totais. Próximo feito, consegue erguer um monstro gigante. Esse feito aqui fica ainda mais impressionante quando percebemos que foi no início da sua atuação como um super herói. Ele ergueu sobre a sua cabeça um monstro gigante maior do que automóveis como caminhões e tratores. Ele nem mesmo sabia que tinha a capacidade de erguer tanto peso porque não sabia que tinha essa tamanha super força. E como seus poderes evoluem conforme o tempo passa, hoje em dia ele está dezenas de vezes mais forte do que nessa época. Feitos como levantar carros e até mesmo máquinas gigantes por horas são bem comuns no cotidiano do Mancha Solar. Então podemos até mesmo dizer que esse feito é uma das versões mais fracas do personagem. Próximo feito, reagir a lasers a queima-roupa. Não é só de força física que vive o personagem, como também de super velocidade e um poder alto de reação. Ele acabou caindo em uma das armadilhas do Criador, uma versão do Reed Richards do Universo Ultimate. Graças a isso, o Mancha Solar então ficou cercado por diversas armas de disparadoras de lasers a uma curta distância. E foi capaz de desviar de todos os lasers sem o menor esforço. Isso porque o Criador estava confiante de que seria mais do que suficiente para deter o Mancha Solar. Roberto não só foi capaz de desviar de todos os ataques, como também chegou perto bastante do Criador para desferir os seus golpes. E detalhe, o Mancha Solar ainda fez tudo isso sem se transformar na sua forma escurecida, que aumenta ainda mais as suas capacidades físicas e os seus poderes como um todo. Ah, e outra, ele superou as expectativas do Criador, que é uma das maiores mentes de todo o Universo da Marvel. Próximo grande feito, diz que é o mutante mais forte do planeta Terra. Antes da nova fase de Kracoa e da raça mutante, ser mais organizada nos quadrinhos e também catalogada por níveis, né? Mutantes nível beta, nível alfa, nível gama, nível ômega. Existiam diversos debates entre quais mutantes seriam ou não os níveis ômegas. Um desses mutantes era o próprio Roberto da Costa, que por muito tempo foi sim considerado um mutante de nível ômega. Inclusive dentro dos quadrinhos e pelos fãs. O Mancha Solar se gabava nos quadrinhos por ser um dos mutantes mais poderosos e já afirmou ser o mais poderoso vivo. Fisicamente, ele disse ser capaz de bater de frente com o Hulk e superar o seu colega de equipe, o Colossus. Infelizmente o tempo não foi muito gentil com o personagem. E ele não só se tornou tão forte como o Hulk, como também não se transformou em um mutante de nível ômega depois das atualizações. Mas no período em que esse quadrinho foi publicado, ele era sim um dos mais fortes naquele momento. Então acho válido colocar aqui na lista também. Fora que pela natureza da evolução dos seus poderes, logo mais ele pode sim alcançar o patamar de força que chegue ao nível ômega. Inclusive eu vou trazer pra vocês aqui os mutantes que estão muito perto de se transformarem em níveis ômegas. Se você não sabe, isso acontece nos quadrinhos. Tem mutantes que estão no nível beta, aí depois vai pro nível gama. Ou no nível gama, vai pro nível alfa. E depois no nível alfa, chega no nível ômega. Isso acontece. E tem alguns mutantes que estão pertíssimos disso. E o Mancha Solar é um deles. Seguindo o feito, temos a sua energia derrete metal à distância. Eu já falei da sua força, das citações de poder e até mesmo da sua velocidade. Mas outro ponto importante que caracteriza o personagem é a sua liberação de calor. Graças ao seu poder serem partes de manipulação de energia, ele também pode liberar essas energias das mais diversas formas. Energia que ele absorve do sol. Ele já se mostrou capaz de utilizar o seu poder em pontos específicos. Um claro sinal do quão aperfeiçoado é as suas habilidades. Ele já utilizou do seu calor para derreter metal em mais de uma ocasião. Mas certa vez, quando ele estava para ser assaltado, ele derreteu as armas dos bandidos apenas se aproximando desses bandidos. E isso sem ter a necessidade de se transformar por completo. Ele fez isso apenas canalizando o seu poder na ponta do seu dedo e apontando para a arma. Vale também ressaltar o refino dos seus poderes que ele nem chegou a derreter a mão, nem a pele dos assaltantes. Apenas o metal, a arma. Se o grande feito do Mancha Solar, temos a vez que ele superou a maga Selene. Selene é uma das mutantes mais antigas vivas da Marvel. E uma poderosa feiticeira capaz de roubar a energia vital das suas vítimas. Em uma ocasião, os dois mutantes bateram de frente um contra o outro. E a Selene estava prestes a tirar a vida do Mancha Solar, que estava sem os seus poderes. Para o azar da Selene, o Mancha Solar conseguiu recuperar suas energias com apenas um único raio de sol. A energia que ele liberou para atacar a Selene foi tão forte que ele lançou a personagem para longe, atordoando ela de dor. Mostrando que mesmo no início do uso dos seus poderes, ele já era capaz de bater de frente contra uma personagem que já foi dito ter um nível para alcançar o próprio Mago Supremo da Terra, no caso o Doutor Estranho. Próximo feito de poder do Mancha Solar, drenou o poder do Abominável. O Abominável é um personagem até esquecido pelos fãs, mas ele é extremamente poderoso. Tanto que em sua primeira aparição nos quadrinhos, ele superou Hulk com a sua força bruta. Assim como outros monstros e gamas também, o Abominável possui uma quantidade de energia considerável no seu corpo. Essa energia faz com que o Abominável sempre se mantenha na forma abominável, aquela forma gigantesca. Ao invés de perder a transformação como os seus semelhantes, no caso Hulk, Mulher Hulk e os demais. Durante uma batalha envolvendo os Vingadores e alguns integrantes dos X-Men, o Abominável teve o azar de enfrentar ao mesmo tempo a Capitã Marvel e o Mancha Solar, dois personagens com as capacidades de absorver energia. E rapidamente eles o deixaram esgotado. Como é um feito assim em conjunto com a Capitã Marvel, é um pouco duvidoso. Mas levando em conta que o Mancha Solar já foi capaz de absorver 3.000% a mais da sua capacidade total. E pode recarregar por completo o seu armazenamento de energia após uma pequena exposição ao sol. Eu tenho certeza que ele poderia fazer a mesma coisa se ele estivesse sozinho. Próximo grande feito dele, trocou golpes com o Hulk e o Hulk Vermelho. Como eu disse antes, o Mancha Solar já afirmou que poderia bater de frente com o Hulk e ele realmente já tentou fazer isso. Eu coloquei as duas batalhas aqui do Hulk Vermelho e do próprio Hulk no mesmo tópico porque nenhuma das duas foi muito desenvolvida. Roberto da Costa trocou golpes contra o Hulk Vermelho enfraquecido. Inclusive aguentando seus golpes e atordoando o Hulk Vermelho com os seus socos. Já contra o Hulk só tivemos um pequeno quadro mostrando o embate entre os dois. Mas o personagem, o Mancha Solar, não mentiu quando disse que poderia encarar um dos seres mais fortes de toda a Marvel. Então sim cara, na força bruta Roberto da Costa é um dos mais sinistros que tem também. E o próximo feito, a vez que ele superou a defesa do próprio surfista prateado. Se encarar o Hulk já foi um grande feito, imagina atacar um dos arautos mais poderosos do Galactus, se não mais poderoso. Esse feito mostra o quão poderosas são as rajadas de energia do mutante que lançou o surfista prateado para longe com os seus ataques. O mesmo surfista que nem mesmo se incomoda com os socos do Hulk ou do Maestro e até zomba desses golpes. E não dá pra dizer que o surfista prateado foi pego desprevenido pelo Mancha Solar. Já que o Roberto da Costa também atacou e nocauteou o punho de ferro na frente do surfista. Então ele já estava alerta sobre um possível ataque do mutante e mesmo assim não se defendeu adequadamente. Ou talvez não conseguiu. Lembrando, o surfista prateado possui um baita de um poder cósmico. Já enfrentou vários e vários seres, já enfrentou o próprio Galactus. E o Mancha Solar bateu de frente com um ser cósmico desse calibre. Mas e aí, conhecia todos esses feitos do Mancha Solar? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui outros personagens se você quer ver os feitos que eu trago pra vocês. Valeu!